Hoje é o dia de atenção a pessoas com lupus, doença crônica e autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos. Em Roraima, mais de 200 pessoas foram diagnosticadas com a doença. O assunto foi discutido durante a reunião da Comissão de Saúde e representantes da Associação de Portadores de Lupus de Roraima nesta sexta-feira. Entre as reivindicações está a necessidade de informar a população sobre o assunto e melhorar a assistência para os assistidos nas unidades públicas de saúde. A associação foca muito nessa questão, de dar esse apoio na questão do tratamento ao paciente. Claro que a gente tem muitas outras dificuldades. Uma delas é o nosso atendimento direto ao paciente, que é uma sede, nós ainda não temos essa sede. É um dos nossos focos principais, mas em alusão ao dia 10 de maio, a gente vai focar na questão da falta dos medicamentos. A falta de medicamentos para o tratamento foi apontada pelo reumatologista Bruno Leitão, um dos poucos profissionais que atuam na área em Roraima. Desde 2010, sempre há uma irregularidade no fornecimento das medicações. Claro, houve um agravo por conta de toda essa demanda e o aumento de pacientes no estado de Roraima. A gente tem uma oportunidade de fazer mais diagnóstico e com isso aumentou o número de pacientes e consequentemente das medicações. O presidente da comissão, deputado Neto Loureiro, disse que será formalizado um documento solicitando informações sobre casos da doença registrados no estado, além de um pedido emergencial para aquisição de medicamentos. É uma doença autoimune, degenerativa, que não tem cura e a pessoa não tem medicação na unidade básica de saúde, na unidade de saúde, e ele também não consegue nem comprar. Então a gente vai tomar algumas medidas, como essa desse documento pela comissão, para que o estado tome alguma providência. Também participaram do encontro os deputados Aurelina Medeiros, Gabriel Picanço e Newton Sindipol. Aurelina Medeiros, Gabriel Picanço e Newton Sindipol.